Fala, galera! Tudo bom com você? Eu sou Zachary, do Critical Hits. E estamos em mais uma missão de Mad Max. Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês curtirem o vídeo. E daria o seu apoio ao crescimento do canal. Perfeita! Power! Tenacious! Durabilidade! Take a look-see! Take a look-see! Dá uma olhadinha. Arcanjos. Cadê essa porra? Ah, que caceta! Por que ele mandou eu olhar mesmo? Ah, claro. Melhorias já foram adquiridas. Vermelho indica que melhorias ainda não foram. Polivalente. Cadê essa pica? Tá aí, o que temos que fazer. Vai ter um papo com o Jitsch. Vai ter um papo com o Jitsch. Eu gostaria que eu não tivesse nenhum uso para a vida de vocês. Mas, como vocês podem ver, estamos mudando rápido aqui. O que você está chegando? Ajuda-nos estabelecer algumas necessidades. E você vai beneficiar muito. A cara do Max é meio arrebentada, hein? A cara do Max é meio arrebentada, hein? A cara do Max é meio arrebentada, hein? O Dinky D? Você acha que ele conseguiu sair do inferno que foi uma vez minha tabernáculo? Não. Ficou uma cressão. Ou comida para alguém. Não, não. Eu acho que ele conseguiu sair. Ele tem um instinto de sobrevivência, esse pequeno, hein? Eu acho que ele teria procurado uma espécie dentro da minha velha. O buggy. O buggy e o doggy teriam seus usos. Eu quero saber o que estamos contra nesta região. Ah! Tactics! Very clever! Woohoo! The hotter balloons! The big pointers! Floating all around like, huh! They're used by Scrotus boys! To scope and spy! Balloons! Balloons! Yes! Yes! Scrotus boys! Got them all around to spot their prey! Show me one! Observação! Vamos lá então! Olha só, tem mais um totem do inimigo ali. Vou botar aí abaixo. Vamos lá, vamos lá! Bota! Tem mais um totem do inimigo ali. . . . . Uma vez um carro... Acho que era uma vez outro. Não vai fugir não, amigo. Vamos lá então. Eita! Acho que meu negócio tá pegando. Não subiremos para este balão. Por aqui não é. Esse cara não levou um churro de ninguém aqui enquanto eu tô seguindo. Aqui. 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 Cadê os palhaços? Aqui. Sem combustível, ótimo. Tem um treco de combustível aqui embaixo. Agora aqui. E a mãozinha de combustível. Onde é que se bota combustível essa merda? Aqui. Vamos lá. Usaram ponto, blá blá blá, mas como faz o caralho? Mais sucato, então. Foda é descobrir o que fazer. Parece que não vai ser aqui, então, né? O negócio não funciona? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cacete mesmo, vamos ter que ir para outro lugar. Vamos lá. 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 Vamos brigar então. Vamos lá. 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 Meu Deus, amigo. Comida. Que nojo. A gente precisa destruir os cabos. Destruir os guinchos dos cabos que mantém o balão preso. Como é que eu destruo essas merda? Acho que eu tenho que descer. Vou usar o meu carrito para isso. O meu carro. Que complicação. Não�. 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 É perdoado. Não�. É perdoado. Onde está você? Ligão revelada. Espantalho fra... FRAGIL. Bom, pelo menos só temos uma viagem rápida. Desce amiguinho. Ameaça. Scrodus tem um controle firme dessa parte da terra desolada. Para Max e Chun construírem o Magnum Opus, a ameaça de Scrodus precisa ser reduzida. Reduz a ameaça em uma região, eliminando fatores de ameaça como o próprio atrapamento de bombamento de óleo. Muito bem. Reduz a ameaça em uma região de JIT. Se nós construirmos isso, Jack, precisamos reduzir o atrapalho. Puxa em escrape. Um bom plano. Nós devemos vencer para o sul, eu acho. Minha escrava é forte. Você vai ver. Você vai ver. Segura-se. Esmeralda! Caralho! Que merda, estou destruindo meu carro! Não, ela não vai sobreviver mais! Um deles vai lá! Não, ela não vai sobreviver! Você quer se acelerar? Não, ela não vai sobreviver! 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 O que é isso? Você quer deixar todos os caras fugirem? Vamos lá. Eu vou sair um pouquinho só para acertar o carro. Meu Deus, esse cara é louco. Eles estão saindo para o nosso sangue. Errou. Os pedidos são loucos. O que é isso? 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 Não! Nós podemos enfrentar o desmantelamento. O que é isso? Você já era? Dois de você já era. Dois de você já era. Agora como é que eu entro nesse lugar no inferno? Ai, caralho. Vamos ter que procurar outros jeitos, né? Vamos lá. 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 Onde está o outro? O outro Sniper. Eita! Vamos ver se não tem munição lá para mim. Ah, tem que derrubar essa porra. O outro Sniper. O outro Sniper. Os munos e o cimplosos da região. Um novo Sniper. a carroceria necessária onde encontraremos o que é? Ele está muito tendo! Ele está morto! Não, eu vou fixar eles! Eu vou deixar eles em cima da minha mão! Vem para a porrada, vem! Ele está carregando um bomba de tempo em trás! Ele está lá! Mas eu vou acertar o meu carro... Mercer e bloco! Pegue ele! Vai ter um tiro! Ele está atrapado um pouco ao mesmo tempo! Ele está, mas... Ele estápando! Ele está-se penetrado! Ele está na esferência! Ah! A dastardly, run! Onde você vai? Eu vou derrubar aqueles equipamentos, eu tenho que pegar um carro desses e entrar no... Relíquia Histórica! Olha, mais comida! Vamos lá! Há aqueles que morreram na cruz dos carros, como você e eu, e então... Há aqueles que morreram na vida. Eles adoram a escuridão e bebem o sangue de homens. Vamos lá então, encontrar como seria necessário. Cuidado com seus frutos mortos! Pegue ele! Oh, caralho. Red tank! Shoot! Shoot! More power to eat on the horizon! Oh, what? I'll fix it, I'll fix it, I'll fix it. Please, no! Merda! E aí? Errou! Vamos voar! E aí? Você acha que eles são os jogadores? Ah, vai. Um final! E aí? Toma! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu me desculpe do fogo do fogo do fogo. O seu líder, Jeet, me julgou e me encontrou querido. Não tem espírito de luta. Estão tão mortos e tudo para suas lutas contra as hordas da cidade de Gas. Então, o que será? Me ajuda com essa luta e dividir. Um corporeiro vai pegar tudo. Vamos derrubar essa torrezinha e pegar de volta como seria. Ah, caralho. Tá difícil acertar a mira. Mais uma porrada aí, vai. Mais uma porrada aí, vai. Mais uma porrada aí, vai. Ah, cacete. Tá lá. Agora sim, rumo a tal da carroceria do inferno. Eu gosto de fazer linhas retas Estou fazendo um exemplo Você se fodeu, amiguinho. Pegaram a carroceria. Ok, agora podemos usar a oficina. Primeiro vamos ver o que tem aqui em cima. A melhoria do motor está instalada na oficina. Por aqui, tem apenas um garante suficiente para se levar para ser sério. Stumpgrinder. Nascido doggie. Agora eu sei por um fã e fato que ele ama flutuando, flutuando e fogo. Seria uma boa maneira de lidar com um pouco de sofrimento. Comenta o chefe da matilha. Defesa de perímetro. Entrada escondida debaixo da estrutura. Tesouros secretos atrás da arena. Informações guardadas em registros. Três, estes. Shambucket, vá aqui! Bom senhor, um convoy de gravação espetacular! Ficou parado Vamos lá na oficina Cadê a oficina? Adiciona Isso aí Gradezinha de colisão Bom Eu ainda tenho que usar a oficina Caralho Acho que agora é que eu me fudi Porque eu vou ter que Ah, eu tenho que fazer tudo isso aqui Que a missão tá me mandando Foda Tem que conseguir muito coisa ainda Bom pessoal Eu vou ficar por aqui Então eu vou catar isso sozinho E bom Até o próximo vídeo Curtam, escrevam, favoritem Deixem comentários E até a próxima Tchau